Boa noite pessoal, mais um caso resolvido, os animais estão aqui, eles estavam presos em corrente, eles estão muito sujos, eles não tomam banho faz muito tempo, o Billy, esse daqui é o Billy, e esse daqui é o caramelo. Bom, os animais foram resgatados, eles estavam presos na corrente, as pessoas saiam seis horas da manhã e voltavam por volta de nove, dez horas da noite, no local tinha água, tinha casinha, tinha cocô no chão, mas eles iam limpar agora, e realmente eles iam presos em corrente, vinte e quatro horas, agora eles vão ter liberdade, eles vão pro veterinário, e em seguida eles vão pro lar, pra serem colocados pra adoção. É isso aí pessoal.